Caraca, é certo que eu vou falar isso pra você Existem vários lugares lindos na Terra Eu acredito devotamente nisso Mas se tem um que hoje eu possa falar Nesse momento, é Lençóis Amor, olha praquilo lá Tá vendo? Libera Não a Libera, amor Eu tô falando do Mirante lá, tá vendo? Ah, sim Coisa linda Olha só, pessoal Vou dar uma girada, um 360 na câmera Sacou? Pra vocês verem o lugar como é maravilhoso Lençóis tá logo lá embaixo Do lado de lá Aqui que faz parte Mas devemos estar só um pouquinho afastados Acho que eu não amedestino ele e o Lençóis E o Lençóis Ele não se veste Mas a única coisa que tá vestindo ele de Lençóis É só um bocado de pedra Mas é Lençóis Certo? Mas também é muito lindo Vou fazer aqui um 360 pra galera poder ver Ó, que lindo Lençóis lá embaixo Galera toda aqui Uma mulher linda aqui do meu lado Maravilhosa Maravilhosa Então se você quer fazer um turismo Na Bahia Vai conhecer Lençóis Sabe, é este vídeo Eu nunca vou chegar no YouTube Porque eu não tenho Tenho ouro O que é isso? O que é isso? Tá vendo? Mulher ameaçando você Nem sabe que você pode editar o vídeo Pode mudar algumas coisas Vai ficar te ameaçando Vai destruir o seu trabalho artístico Sabe? Só porque eu não nasci lá na Alemanha Onde tudo é fácil pra pessoa colocar um vídeo E ganhar logo um bilhão de visualização de alguém Que eu não tenho olhos azuis As pessoas não vão olhar o vídeo Porque... Porque... Se fosse ela Se o vídeo é dela Eu garanto que ia ter um bilhão de visualização A mulher dessa aqui É um produtão desse aqui Quando ele tira uma foto E bota no Face Em menos de um minuto Um minuto Já tem um bilhão de visualização A mulher olha e fala Acordei agora Um bilhão de curtida Bom dia mundo Um bilhão de curtida Quer dizer O eu Coloco uma frase Incrível Típica das frases